No vídeo de hoje, vamos falar sobre o quanto o telescópio espacial James Webb e todas as operações que o envolvem são complexas. E algumas das soluções para colocar o telescópio em óbito serão realizadas pela primeira vez na história da astronáutica. Olá, apaixonados pela ciência. Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre as complexas operações para colocar o James Webb em óbito, vou pedir a você que se inscreva no nosso canal, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Esta é uma missão científica tão complexa quanto as missões Apolo, o Space Shuttle, a Estação Espacial Internacional e o Telescópio Espacial Hubble. Há quase duas décadas, milhares de pessoas em volta do mundo investiram suas carreiras para construir o Telescópio Espacial James Webb. E agora, tudo se resume a isto. Uma vez que for lançado o James Webb, não haverá segunda chance. Nós temos 300 pontos em itens que podem falhar, e eles precisam funcionar corretamente. Quando estamos a milhões de quilômetros da Terra, não podemos mandar ninguém para consertar. Nós nunca colocamos um telescópio deste porte no espaço. Nós queremos enxergar locais distantes de um universo que os humanos nunca viram antes, enxergando atrás no tempo por aproximadamente 14 bilhões de anos, e ver as primeiras galáxias que foram formadas logo após o Big Bang. Também procurar pelos blocos de criação da vida nas atmosferas de planetas que orbitam estrelas distantes. Para desdobrar a história do Universo, nós devemos primeiro desdobrar este telescópio. Este é o maior espelho primário, o maior escudo térmico e o mais poderoso telescópio espacial já construídos. E agora nós precisamos encaixar este gigantesco telescópio dentro de uma coifa de foguete, com espaço interno de apenas 5,4 metros de diâmetro. Esta é a maior coifa disponível de um foguete, e é o tamanho da coifa do nosso veículo para o espaço, o Ariane 5, fornecido pela Agência Espacial Europeia, que é um dos mais poderosos foguetes do mundo. Para lidar com o limite de tamanho da coifa, nós construímos o web para dobrar-se como um origami, para ajustá-lo exatamente à coifa do foguete. E isto é a parte mais desafiadora desta missão, desdobrá-lo no espaço. Pense no que estamos fazendo. Nós estamos falando de um extraordinariamente delicado, precioso instrumento científico de última geração. E então, vamos colocá-lo encaixado dentro de um foguete. E nos próximos 8 minutos, a explosão deste foguete vai levá-lo para o espaço, vibrando, chacoalhando. Tudo que vai para o espaço, precisa passar por este tipo de intempérie. E ao chegar lá, funcionar perfeitamente, porque não há ninguém lá para consertá-lo. Duas semanas é o tempo que levará para implantar totalmente o telescópio web. Podemos demorar mais se precisarmos, mas durante estas duas semanas após o lançamento, estaremos roendo as unhas. Este é o Centro Operacional da Missão Científica, o Instituto Baltimore de Ciência em Telescópio Espacial. Estas duas semanas aqui serão como a Copa do Mundo de Futebol, para você ter uma ideia. Anos de treinamento, tudo resumido a estes momentos. O Observatório Web tem cerca de 50 grandes implantações. 50, dependendo de como você classificá-los. E 178 mecanismos de liberação devem funcionar para implantar estas 50 partes. Cada um deles precisa funcionar. Desdobrar o web é a mais complicada atividade já executada em uma espaçonave que já realizamos. Então, novamente, nada a respeito do web é simples. Nós nunca fizemos algo parecido antes. Não existe nada de simples em enviar qualquer coisa ao espaço. Você não pode fazer isto correndo riscos. Esta missão está em um novo patamar no campo do envio das espaçonaves. O web é um perfeito exemplo de desejo científico, conduzindo as capacidades da engenharia a novas fronteiras. O design único do web nasceu de uma engenharia racional, no sentido de concluir as metas científicas. Estas são as etapas para colocar o web em funcionamento. Logo após o lançamento, serão desdobrados o painel de energia e a antena de alto ganho, para realizar a comunicação. Cerca de 12 horas mais tarde, uma ignição no motor do telescópio espacial vai colocá-lo no curso correto, na direção do destino orbital, que ele ocupará, a cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra. É daí que o web fará ciência. A velocidade do web é tão grande, que ele passará pela ópera da Lua em um dia e meio, metade do tempo gasto pelos astronautas da Apolo para atingir a ópera lunar. E aí pessoal, gostando do nosso vídeo sobre o James Webb? Pois é, eu vou deixar aqui nos cards para você um outro vídeo que fala sobre ele. E faz uma comparação dele com o telescópio espacial Hubble. Você vai entender que os dois são complementares. Mas espera aí, vamos terminar de assistir este vídeo aqui e depois você corre lá. Combinado? Ah, e aproveita, curte o vídeo e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se também. Vamos continuar? 2,7 dias após o lançamento, vão ser baixados os pallets do suporte do escudo térmico. E o espelho primário do James Webb será içado por uma coluna, para afastá-lo do escudo. Então, uma guia de compensação é desdobrada para manter a estabilidade do conjunto. E teremos este cônico espelho dourado segmentado, que nos ajudará a entregar as novas imagens incríveis do cosmos. Mas de certa forma, o protetor de calor é muito mais complicado. E é tão essencial quanto o espelho. Sem ele, nada funciona. Aqui estão cinco camadas de Kepton, que compõem o escudo térmico, aproximadamente 827 metros quadrados. O tamanho é aproximado de três quadras de tênis, que tem de 1 a 2 milésimos de polegada de espessura de Kepton. Fazer todo esse conjunto ir aonde você quer que eles vão, não é nada fácil em 0G. É extremamente desafiador. O escudo térmico protege o telescópio do calor do Sol, da Terra e da Lua. O conceito é simples, mas não existe nada de simples sobre o design ou operação, especialmente quando você está no espaço. O conjunto do escudo térmico do Web inclui 140 mecanismos de liberação, aproximadamente 70 dobradiças de montagens, 8 motores de implantação, rolamentos, molas e engrenagens. Cerca de 400 polias e 900 cabos, num total de 400 metros de cabo. Tudo isso somente para controlar o desdobramento do escudo térmico. Primeiro, são liberadas as capas que protegeram o escudo térmico durante o lançamento. As partes vão se desenrolando, até estarem prontas para serem esticadas lado após lado. Aí está o ponto mais crítico. Todos os 107 mecanismos de liberação precisam ser disparados no momento correto. 107. Eles liberam cinco camadas de escudo térmico, permitindo que se estendam à medida que os lances do meio sejam implantados. Com o escudo térmico totalmente implantado, nós começamos os ajustes na parte ótica. Primeiro, o espelho secundário é estendido e travado em seu lugar. Um radiador especial atrás do Web é estendido para auxiliar a abaixar mais a temperatura dos instrumentos científicos. Finalmente, abriremos as abas do espelho primário e serão travadas no lugar. Feito isso, o Web está com sua configuração finalizada, mas ainda não terminamos. Depois de realizarmos 47 implantações e desdobramentos, e concluir as mais complexas operações de desdobramentos que a NASA já realizou, o Web ainda não estará pronto para a ciência. Enquanto os instrumentos esfriam, nós vamos controlar motores atrás de cada um dos 18 segmentos do espelho maior, do secundário e do espelho de ajuste fino localizado no interior, ao centro do espelho primário. Nós vamos alinhar precisamente os segmentos para que formem um único e perfeito espelho. Então, o Web estará pronto para explorar o cosmos. Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Vou pedir desde já que você deixe seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Se possível, deixe um comentário. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para vídeo, pode também usar os comentários. Eu vou te responder o mais breve possível. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto